E aí galera, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi centenas de vídeos no YouTube criticando o desbloqueio pela digital do Samsung A50, certo? Eu não sou fanboy da Samsung de maneira alguma, de marca nenhuma, independente de qualquer aparelho, se ele for bom eu gosto do aparelho, certo? Só que tem muitas críticas, muitas críticas no quesito desbloqueio na digital do A50, a galera diz que é ruim, o desbloqueio não reconhece, dá muito erro, cadastrei, meu leitor tá com película de vidro, o aparelho já fica mais longe do toque, certo? Do leitor. E é o seguinte, eu acho que o problema é que a galera cadastra o dedo só em uma posição, por isso que fica ruim. Vou fazer aqui o desbloqueio, vou desbloquear 10 vezes o aparelho, 10, pra vocês verem quantas vezes vai errar, beleza? Ó, observa aí, o aparelho normal, bloqueado, certo? Ó, não preciso nem acender a tela, só colocar o dedo aqui, ó, no escurinho, esbloqueou, é lento, é lento, certo? Ó, primeira vez, vou colocar o dedo, duas vezes, bloqueei, colocar o dedo, três vezes, bloqueei, colocar o dedo, quatro vezes, certo? Tem muita gente que diz que o toque só fica legal se acender a tela, pra depois colocar o dedo, fica mais rápido, a mesma velocidade, se você deixar ele com a tela apagada, se você colocar o dedo, aqui assim, ó, vai ter essa demorazinha pra, certo? Fazer a leitura, se você ligar a tela e colocar o dedo, vai ter a mesma demora pra fazer a leitura, certo? Ó, você tá aqui, tela apagada, coloca o dedo, ó, desbloqueou, desbloqueou, ele não erra, eu vi muitas críticas do desbloqueio de digital do A50, certo? Mas, na minha mão, tá excelente, a única coisa que eu posso criticar aqui é porque é um pouco lenta, certo? É um pouco lenta, como vocês mesmos estão vendo, mas que tem taxa de erro no desbloqueio digital, não, acho que na hora de você cadastrar, você tá cadastrando só numa posição, tá entendendo? Você tá cadastrando só, você cadastra assim, 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 certo? De todas as maneiras fica melhor pra, certo? Eu não tô colocando pra desbloquear, não, certo? Eu tô colocando rapidão assim, ó, por conta que eu tô falando como cadastrar, quando você for cadastrar, você cadastra assim, assim, de muitas maneiras, certo? Fica melhor, porque o meu não tem taxa de erro, não, desculpa, ó, certo? Colocar, ó, sempre desbloqueia, não erra uma, galera, não erra uma, ó, certo? É um pouco lento, como eu falei, é um pouco lento, mas no quesito não desbloqueia porque não reconhece a digital, não passei por isso não, viu? Nenhuma vez, nenhuma vez, por preciso eu passo o dia todo aqui desbloqueando, não tem problema algum, certo? Foi só o vídeo mesmo de desbloqueio na digital do Samsung A50 só pra tirar a dúvida da galera, tem muita gente, ah, não vou comprar não, que o desbloqueio é ruim, falha muito, não, falha não, certo? Ele é um pouco lento, ele é um pouco lento, mas falha lá, falha não, viu? Depende muito do jeito que você cadastra, tem muita gente que coloca só assim, só assim, só assim, quando vai cadastrar, aí atrapalha, certo? Quando você for cadastrar, você coloca assim, 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 ele não é rápido, ó, se eu fizer assim e tirar, ele não vai ler, certo? Ele não é rápido, ó, se eu fizer assim, ó, ele vai acender, se eu fizer assim e tirar, ó, ele não vai ler, certo? Porque ele não é, ó, mas ainda é rápido, se você for, certo? Eu vou colocar uma vez pra acender, pronto, vou colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar, certo? Agora você tem que colocar, ó, coloca e deixa, certo? Você coloca o dedo um pouquinho e deixa poucos segundos, ó, deixa, ó, já lê, certo? Eu, particularmente, não tenho o que falar desse leitor, ó, vou deixar um pouquinho só pra você ver, daí, ó, certo? Não tem o que falar, certo? Samsung A50 falando sobre desbloqueio na digital. Se você quer desbloquear de uma vez, você coloca o dedo e deixa. Aquele tipo acende e depois desbloqueia, certo? É duas etapas aqui, esse desbloqueio. Você coloca o dedo e ele vai acender e desbloquear, certo? Valeu e até o próximo vídeo, é só isso. A galera que critica, continue com as críticas, mas eu não vi questão de erro. Ai, não, que ele dá erro. Não, ele vai dar erro se você for fazer nas carreiras. Se você for fazer assim, claro que ele não vai ler, certo? Que ele não lê, se você mal triscar o dedo assim, ele não vai ler, não. Você tem que dar um tempo pro leitor, certo? Se você der um tempinho pro leitor, vai ficar 100%. Espero que vocês tenham entendido. Se você, ah, eu vou comprar tal, porque o leitor é ruim, não. O leitor é bom, só que é um pouco lento, certo? Ele é um pouco lento, mas ele não tem taxa de erro, não. Mesmo com a tela 100% apagada, você pode colocar o dedo e deixar, ó. Certo? E vai desbloquear de boa. Beleza? Se te ajudou aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, tchau.